Fiquei sem entender exatamente o que estava acontecendo, mas em algum lugar, mexeu comigo numa dor que, eu sei, sabe? E a gente se impõe assim, né? Essa coisa da audição, porque eu entro na casa, quando eu me encontrei isso, não me entendi, eu estou com a mulher dele, isso eu sabia que eu entendi, que eu entendi.